Quem é que não conhece o Buchecha? Verdade. Cantou a música, essa voz é do Buchecha. É verdade. Abriu a boca e ninguém sabe o que é o Buchecha. E de onde que vem essa Buchecha? Essa Buchecha vem de São Gonçalo. De São Gonçalo, aê! Isso quando tu nasceu, quando teu pai colocou lá... Teu nome de nascidura, qual é? Meu nome de nascidura, vocês querem saber? Fala, claro, parceiro. Pô, o nome é muito complicado, é Klaus Sirley. Era melhor não ter falado, né? Mas aí a Buchecha virou, porque você... Não, quando o nome é ruim, aí na favela o nego bota logo o apelido, né? Aí meus apelidos eram Cabeça de Chapéu de Aniversário, Partaruga Ninja, Fofão e Buchecha. O Buchecha é o menos pior. Mas tu fez uma buchequitomia depois, não fez? Fiz, fiz um... Dois anos atrás eu fiz um procedimento chamado bichequitomia. É pra tirar um pouco do excesso das bochechas, porque eu mordia muito assim por dentro e tal, mas não adiantou nada. Então é que sempre foi aquele cara conhecidão no bairro, que todo mundo trocava ideia, né? O pessoal... Aí ia ver a bochecha, coisa e tal, então sempre foi popular? Não, na verdade eu sempre fui muito tímido, né? O popular mesmo da dupla C era o Claudinho, que era mais que zumbeiro, gostava de uma farra e tal. Já puxei esse lado de timidez da minha mãe, da minha coroa. Certo. É a Dona Etelma. Dona Etelma? É a Dona Etelma. Dona Etelma, Krausserle, não tá indo muito bem, não. Tá bom, mas tudo bem. Tá aqui o seu. Obrigado. Aqui agora a cerveja. Deixa eu botar ela na camisinha. Você já conhece? É, o pessoal já conhece, é assim mesmo. Vamos servir aqui, só pra ver se tá no... Tá no jeito, tá no jeito. O outro animou. E tu era assim, tu era animado, sempre foi animadão. O time deu uma coisa, animadão é outra parada. É, animado sim, no palco, né? Eu acho que a música meio que rouba a cena, né? Ela leva a gente pra um outro lugar, que não é a gente ali, né? A nossa personalidade ali. Acho que a gente acaba absorvendo também a energia que vem do público, né? A galera passa uma coisa e aí a gente absorve aquele fogo e aí a gente vira fogo também. Ô, fechamento, me diz uma coisa. É só você de filho único ou tu tem mais irmãos? Eu tenho mais irmãos. A minha mãe teve oito. Oito? É, oito. Caraca! Daí que vem a música Só Love, Só Love, né? É, por aí, tá vendo? Só Love, Só Love. Mas eu tenho mais irmãos por parte de pai, né? Ah! Então tem mais sete por parte de pai. Caraca, maluco! É, gente, a família é grande, a família é grande. Eu tenho cinco irmãos. Não, vivo só eu. Só eu que sou vivo, o resto trabalha, entendeu? E você seguiu o mesmo empenho do teu pai, assim? Você foi... Tem quantos filhos? Eu tenho só dois. Só tem dois? É, o Klaus e Júlio. O nome eu tive que... Segui, claro. ...tei que colocar nele, seguir, né? O dele é Klaus e Júlio, tá com 24 anos, e a menina, a Julie, tá com 19 anos. São só o casal.